Música Bem vindos ao Feminíssima Beleza e Saúde dessa semana Eu e o Gilson, hoje temos um convidado super especial Super novidade Super novidade, gente Todo mundo sabe que a beleza vem de dentro, não é? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje Com o Luiz Cunha, que é o nosso convidado Que é diretor da E-Viewer, não é? E que está aqui para nos trazer, assim, um produto revolucionário Antidade para cabelos, para unhas Tudo aquilo que a gente precisa, não é Luiz? Exatamente, é a forma mais inteligente de você se cuidar E cuidar da sua beleza Pois é, apenas com uma cápsula dessas por dia, não é? Exatamente Uma cápsula que é um suplemento, é um verdadeiro alimento Perfeito E não tem, ó, nenhuma contraindicação Luiz, me fala um pouquinho do conceito Perfeito Primeiro que eu quero dar um abraço para todos os espectadores Carmen, obrigado, uma satisfação imensa estar aqui com você, com o Gilson A satisfação é enorme O programa a gente sabe que é tão, tem uma audiência tão qualificada, né? E traz tantas novidades aí para o mercado, né? Não, a gente sabe, Luiz, que a gente tem uma responsabilidade muito grande Porque dentro do Feminíssima, nós realmente colocamos ou o que usamos ou produtos que são indicados por pessoas que nós confiamos Então, tudo que a gente coloca aqui no programa, as nossas telespectadoras e telespectadores sabem que a gente assina em baixo e que são produtos que tu pode confiar e que tem credibilidade no mercado Eu fico super orgulhoso com essa declaração, Carmen, obrigado, viu? Pessoal, a gente desenvolveu um conceito que estava muito em voga na Europa e nos Estados Unidos Que é os nutracêuticos, né? É a beleza de dentro para fora Você cuidar da saúde do seu corpo Você cuidar do seu alimento para ter um resultado estético, né? Então a gente desenvolveu uma tecnologia, né? Que é o In Beauty Brasil A gente tem um suplemento de vitaminas e minerais Que equilibra, cara, no teu organismo Esses ativos Para que, por exemplo, no caso do Heranase Os teus cabelos nascem mais fortes Eles reduzem a queda do cabelo Ele vai escamar menos Então ele tem mais brilho, né? Você é especialista nisso Suas unhas também vão crescer mais fortes Vão ficar menos quebradiças, né? E a gente tem um grande diferencial Que só aqui no In Beauty você encontra Que são as Direct Caps O que são as Direct Caps? A gente foi atrás da maior tecnologia que tem de entrega de nutrientes no teu organismo E a partir da nanotecnologia A gente desenvolveu essas Direct Caps Então o que a gente faz? Nós temos uma formulação super completa de ativos, de vitaminas e minerais Que já estão trazendo benefícios para o seu organismo Mas algumas delas a gente consegue botar em uma microcapsula individual Que nós conseguimos endereçar para o ponto de melhor absorção no teu organismo E fazer uma liberação gradual durante o dia Então, por exemplo, se a gente sabe, Gilson, que a biotina Que a gente sabe todos os benefícios que tem para os cabelos e para as unhas O ponto de melhor absorção, por exemplo, é no estômago A gente consegue pegar algumas das biotinas que estão aqui Junto com o óleo de linhaça, junto com as outras vitaminas E encaminhamos ela para o estômago Ela chegando lá, a gente controla a fase externa dela E ela tem uma liberação gradual do ativo durante o dia Então, durante todo o dia eu estou sendo bombardeada com... Exatamente, você está recebendo essa vitamina E isso faz com que o nosso poder de bioabsorção seja muito maior E os nossos resultados, por consequência, também Então, hoje em Beauty Hair Nails A gente já está tendo resultados nas nossas usuárias Em 15 dias já sentem as unhas mais fortes E em 20 dias já sentem drasticamente uma redução na queda do cabelo E ele trabalha também na prevenção da queda do cabelo Exatamente, você ter um buco capilar fortalecido O que eu conheço isso bem, ele já vai prevenir a queda do cabelo E também vai abrir caminho para um novo crescimento E tem pessoas que tem problemas de rarefação Exatamente E muita perda também de fios Perfeito, perfeito Exatamente, a gente equilibra o teu organismo com essas vitaminas e minerais Que são essenciais para você ter o cabelo mais saudável Então a gente consegue ter uma melhora E a gente sabe que isso é muito interessante porque uma coisa ali é outra Porque eu faço a parte externa Eu faço tratamento externo do fio Do cabelo, a unha, toda essa parte que a gente se faz no salão E no caso do tratamento, os comprimidos que a pessoa vai tomar diariamente Indicado para cada tipo Uma coisa complementa a outra Porque como a Karim falou, beleza vem de dentro E realmente assim, a pessoa pode estar fazendo um super tratamento no cabelo Se internamente não está bem, está com algum problema Ou seja, algum problema de saúde Não, eu não sei Vai confundir Alguma deficiência Exatamente Então isso baseia-se também na boa alimentação No sono Em várias coisas Exatamente, o NIR Porque o resultado vai ser muito melhor Vai ser o resultado completo A pessoa está tratando o interno e o externo Perfeito Uma coisa complementa a outra Se o seu cabelo está bem nutrido, se ele está fortalecido Ele reage melhor ao tratamento externo Exatamente Então quando a menina, a mulher chega aqui e vem para o Gil Que é especialista nessa área aqui Fazer um tratamento, o Gil vai fazer uma hidratação Vai fazer uma coloração O cabelo está bem nutrido, ele está mais forte Claro, sem dúvida Ele reage de uma maneira mais Porque está vindo de dentro, de dentro para fora Então qualquer processo químico que a gente for fazer Qualquer tratamento que for fazer no salão O resultado vai ser muito melhor A reação Exatamente Bom, nós falamos de unhas e cabelos Mas temos aqui também o Fit Que é para a celulite, não é? Isso, então Com o Fit a gente consegue ter ativos Que vão trabalhar justamente na redução da gordura abdominal Na elasticidade da pédula do homem E atua diretamente na celulite Não só dos glúteos Aquela celulite também atrás do braço Que incomoda tanto, né? A gente consegue deixar sair A gente faz um processo de desintoxicação Que faz com que essa inflamação na célula Que é a celulite Ela fique biodisponível Para ser queimada pelo teu organismo mais fácil O que facilita o processo de queima da celulite E aqui, o anti-age Isso é fantástico É fantástico Então, o anti-age a gente trabalha Justamente na produção do colágeno A gente estimula para produzir mais o colágeno Vamos diminuir e prevenir aquelas linhas de expressão Tem, às vezes o pessoal chama de pé de galinha Pé de galinha A gente quer ser humanos horríveis É, o horror, né? E também a pigmentação da pele Aquelas manchinhas que vão surgindo A gente vai deixar a pele mais nutrida Ela vai estar mais saudável E a gente evita uma série desses problemas Que acontecem com o passar dos anos Em todas as pessoas A gente quer que as pessoas Envejeçam com dignidade, não é? Exatamente, com saúde, com beleza É, e hoje em dia as pessoas se cuidam tanto E tu poder fazer uso de produtos Que não tem nenhuma contraindicação Só as grávidas que tem que Consultar o seu médico para usar Mas é um verdadeiro alimento É um suplemento, não é? E ele vai deixar as nossas vitaminas Todas em dias equilibradas Para o cabelo ficar melhor A pele ficar melhor Sem celulite E também a gente poder tratar Aqueles danos que a idade nos traz Perfeito, também É isso mesmo É bom frisar isso Embiute não é um remédio Ele é um alimento Ele é registrado na vida como um alimento E ele vem para trazer a sua melhor beleza De dentro para fora, né? É isso aí Se você quiser comercializar a Embiute É só entrar em contato Pelo telefone que está aqui no GCEA E você, telespectadora Conheça melhor o produto Porque com certeza Esse produto vai fazer uma revolução Na vida das mulheres E também dos homens Luiz, muito obrigada Eu quero ver Muito obrigado Obrigado E a gente fica feliz De poder mostrar E poder passar Para as nossas telespectadoras Um produto tão bacana Uma satisfação enorme Participar aqui com você É sempre uma alegria Muito obrigado pelo convite aqui Queria deixar um abraço Para todas as espectadoras Do Feminíssima, né? É isso aí A gente encontra esse produto aqui Aqui no Salão Com certeza Não saiam daí Porque o programa Está apenas começando E tem muita novidade De beleza de saúde para vocês Hoje eu trouxe para vocês Aqui uma transformação Na nossa modelo aqui na Kelly Tinha um cabelo Longo Não era tão longo Um pouco mais longo que está aqui A gente não mexeu muito No comprimento A gente trabalhou mais franja Que uma coisa Que ela nunca tinha feito A Kelly nunca usou franja Primeira vez que ela está fazendo Né, Kelly? E pelo formato de rosto dela E até pelo tamanho da testa Que você pode ver Que é uma testa curtinha É pequena Eu nunca aconselho franja Muito reta e muito curta Né? Esconde muito o rosto Então eu trabalhei Uma franja longa Ladeada Levemente desfiada Essa franja ela tem a opção De ser usada para os dois lados E também ser usada Dividida ao meio também Né? Para valorizar o formato de rosto dela E uma coisa que eu valorizo Que eu acho que valoriza bastante sempre As franjas É o olhar E a nossa modelo Ela tem um olho lindo Uma cor de olho linda Que a Dani realçou Com a maquiagem também Então a franja Sempre remete ao olhar Traz aquele ponto de equilíbrio Para o olhar E a gente trabalhou bastante Em cima disso Foi esse efeito de franja E a Dani Exato Que é uma tendência Super forte agora Para o outono É as franjas Todos os estilos de franja A franja mais reta A franja mais longa A franja ladeada Então a gente fez um trabalho Bem personalizado Com a nossa modelo Porque a Dani fez a finalização Com a super maquiagem dela Eu procurei fazer Na Keren Um delineador Que a gente está chamando agora De delineadores gráficos Que tem vários estilos Esse aqui tem dois Dois puxadinhos A sombra deixei bem neutra Coloquei uma cantoneira de cílios Para valorizar bem o olho dela Já que a gente carregou mais na boca O olho dela é lindo É um verde, né? Um verde meio mel E eu procurei usar agora Os batons que estão super em alta Que são vários tons de marrom Esse é um batom queridinho da MAC Que está sempre em falta Que é o Stony Ele é um marrom acinzentado Então ele fica super bem No tom de pele dela E daí não precisa carregar muito no olho Só valoriza a boca E o olho só com esse delineador gatinho Não precisa usar sombras Porque já está bem legal E procurei fazer uma pele bem iluminada E eu acho que é isso Que são as tendências também agora Desse outono e inverno, né Gilson? Exatamente A gente aproveitou justamente Trabalhando em cima de tendência Porque é tendência no momento, né? Na estação E também personalizando o visual do... Para o rosto dela Do cliente Do estilo da pessoa, né Dani? Tanto no corte do cabelo Como na maquiagem Porque uma coisa valoriza a outra, né Dani? Assim como um corte de cabelo Valoriza uma cor A cor valoriza o corte Também Quando consegue se unir isso Com a maquiagem também Porque mesmo que não seja Maquiagem de festa Maquiagem do dia a dia É interessante que tudo esteja em harmonia Porque às vezes O cabelo às vezes não condiz muito Com a maquiagem Então quando está tudo em harmonia Que é justamente Uma das nossas especializações Aqui no salão É trabalhar muito em cima Assim, ó Da personalidade de cada um E criar visuais bem exclusivos Bem personalizados Mesmo de acordo com o perfil De cada pessoa Essa é a nossa dica E esse é o nosso lema de trabalho Espero que vocês tenham gostado